Bora gente, aproveitar esse momento aqui que eu tô largando na frente Tá virando raridade, né? Sim, a turnagem já está compartilhada Bora, bora E amanhã nós vamos jogar a tarde, tá gente? Bora, Rocky Rocky Biel Nossa, esse carro é bom demais, gente Pra ele fazer essas curvas, né? Mas também precisa abusar, né, Muca? Mas ele é muito bom, cara, pra fazer curva Eu ainda tô pegando a manha dele Ó, curva de alta, ó, no talo Ó Ele é bom, cara É melhor do que eu esperava Eu esperava um carrinho ok, né? E aí Vamos lá. O pessoal tá na cola. Nossa, esse carro é massa, cara. Nossa, eu gostei muito dele. Ele é bonitão, né? É o carro mais novo que tem no jogo, né? No momento. 2020. Bora, gente. Deixa eu ver aqui. A sala tá cheia, cara. Que maravilha. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. Beleza. Bora que bora. Bora, Rocky. Entra na sala aí. Epa. Bora, 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 bora. Não, um carro. Não, um carro. Nossa, agora eu tenho que tomar cuidado pra não aparecer um carro na minha frente. Vixe, um ATS do Mike. Vamos ver se esse carro consegue segurar o ATS. Não. Ah. Nossa, que sorte. Que corrida foi essa, hein? Caraca Essa aqui foi braba Valeu aí, Golfe Ah, eu achei que era algum probleminha Assim, se a Terabyte trocou a placa-mãe do computador E me deu uma nova, né? Ele mostrou o vídeo lá pra mim Pai, então eles não testaram, não? Eu já vi de tudo Agora a transportadora quebrar uma placa-mãe? Estragar uma placa-mãe? Gente, não foi testado isso, né? Eu acho que o PCzão do Muka lá não foi testado, não, gente Era final de ano, né? Natal, brabíssimo, né? Aí o Zé lá, o... Mandou o Zé... Não, é o computador do Muka? Ah, não, então peraí É Muka, né? Beleza Aí já, né? Já deu aquela zincada braba Aí mandou um vídeo pra mim lá, tal Eu não vou reclamar, encher o saco, falar mal Não compra lá Por quê? Porque pela lei, né? Pela lei eles estão no prazo, né? Eles têm um prazo de 30 dias pra resolver o problema e me devolver Com a peça nova Aí eles vão... Já trocou a peça, né? Agora só falta a transportadora ir lá buscar E enviar pra mim uma... Nossa, essa curva aqui, mano Eles mandaram pra mim o código, né? De rastreio Essa pista aqui tem que ter muita atenção, né? Meu amigo Gente, esse Corvette tá muito bom Eu tô impressionado Ele superou minhas expectativas Eu gosto Quando não é carro semi-pista, o carro anda bem, né? Eu não entendi, não É... É tipo assim Assim, o meu PC Ele... As entradas dos HDs Eu não entendi como é que coloca lá, não Tem umas gavetas lá Mas não tem como parafusar Eu não entendi nada como é que funciona Bora Ai, não escorrega não o carro Se fala para o carro não escorrega Ele vai escorrega Mas ele... Nessas... Eu não andei na neve 100%, né? Mas ele... Ele tem uma pegada muito boa Nessa situação que tá aqui, ó Pista molhada Eu gostei muito É que eu tô forçando também, né? Tem que... Entender a dinâmica do carro Como é que funciona Bora Nossa, a corrida de rua é muito troll Meu Deus Cadê a linha de chegada, gente? Bicho, tem mais pista ainda Meu Deus Ah, essa pista tá terminando bem ali, ó Bora Cara, mesmo forçando Ele tem uma pegada boa, né? O carro tem a pegada boa É um carro muito, muito bom, cara Tá muito bom esse carro Na pista molhada ele anda bem Oi, Flash, tudo bom? Agora eu te respondo aí Só um minutinho Gente, eu tenho que comprar gaveta Pra colocar os HD do meu computador Pra mim não compensa Não compensa nem comprar HD Mais de 1TB Se eu for fazer um backup hoje É no mínimo 2TB Meu Deus Como é que eu fiz isso ali, gente? Tá cego Nossa, o Bruno Feou demais ali Foi o Bruno? Parou o carro ali na curva Tá parecendo Eu prego o carro na parede Então é que a gente buga, né? Olha aqui mesmo É que eu quase ia direto ali na parede Tá, curva aqui Eu sou perdidão em corrida de rua Mas a gente vai correr até pegar o traçado Meu Deus Meu Deus Bora Vira demais, gente É eu que tô perdido na sala Tem horas que eu fico assim Mano, eu vou pra onde aqui? Aí você dá aquela pregada, né? Já que o meu PC tá chegando aí Eu vou começar a fazer rally também Pra gente dar uma Aí a gente vai ver o tanto que o Horizon Tem de conteúdo Que a gente não aproveitou ainda Nós estamos fazendo corrida de rua E nós estamos aproveitando muito Mas rally também Tem muita coisa boa Ó Tem um carro aqui, ó Dois, três Essa pista aqui tem que ter atenção Olha essa BMW, velho Sem vergonha Meu Deus do céu Nossa, jogo Disfarça a força Não sabe nem disfarçar o jogo Agora eu respondei, gente O pessoal que tá seguindo aí, tá? Tamo junto Bora Bora Nossa, mas tem carro, hein? Show de bola Troquei o design do carro Pra dar aquela quebrada, sabe? Top demais esse azul também Tudo bem? Tá